Bem-vindo a bordo do SC Brasil News. Embarque a partir de agora no dia a dia de notícias do barco brasileiro na The Ocean Race. Bem-vindo a bordo. O mundo náutico, o mundo da vela, de ates, de embarcações e equipamentos, se volta agora exatamente para Genova, na Itália. Genova é a grande finale da The Ocean Race prevista para junho de 2023. Nesse momento de setembro, ela é o Centro Náutico Mundial da Indústria Náutica, onde as principais empresas da Europa estão expondo seus iates e barcos e equipamentos lá no Salão Náutico de Genova, que é realmente um mercado promissor e concorrido e que mostra a pujança da indústria náutica mundial, ali em Genova, uma cidade italiana com foco na náutica e na indústria naval. Oi, oi pessoal, Jaqueline da SCC Brasil Esporte Náutico, saindo aqui então de Milão, indo para Genova para o evento do Salão Náutico, que acontece essa semana, no dia 22 ao 27 de setembro, Salão Internacional Náutico em Genova. A base chegando, ó, até mais pessoal. Música 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 Encerramos mais uma edição do SC Brasil News, mas voltaremos a qualquer momento. Acompanhe as ações do SC Brasil Team nas redes sociais Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube e Instagram, em nossas mídias parceiras regatanews.com.br e no mercadodenoticias.com.br. Até a próxima.